Olha amigos de Jornal dos Cocais, eu sou Amaral Júnior, estamos aqui no morgue do HGM Recebemos uma notícia triste, a morte de farinha seca, conhecido como os amigos de farinha seca Teve um acidente ontem, a tardezinha, ali na rua São Luís, perto da escola, o creche Diogo Frota Na rua São Luís, ele veio, caiu de moto e veio para o HGM E a família acaba nos relatar que hoje, por volta das 11h30 da manhã Veio a falecer aí o nosso amigo Farinha Seca, uma das pessoas mais queridas na cidade, mais conhecidas na cidade Lamentamos muito a morte de farinha seca, está aqui o nosso registro O corpo de farinha seca já está nesse bolo aqui, no carro da funerária Para ir até a outra funerária para colocar o formol, para preparar E hoje, que hora que vai ser o velório? Que rua vai ser o velório? Ele vai ser liberado que hora? Depois das 13h Depois das 13h, vai ser liberado o corpo e vai para a rua, qual a rua não dá rua? Vai para a paróquia Paróquia Santa Terezinha, Barro de Santa Filomena Paróquia Santa Terezinha, Santa Filomena Santa Filomena Barro de Santa Filomena Nós aqui do Jornal dos Cocais, lamentamos muito e registramos nesse momento a morte de farinha seca A família está aqui com a gente, muitos amigos acabaram de chegar Para a gente aqui, está bom, anunciar aí, para vocês, internautas E 6h da tarde, ele levará ele para a localidade de São José Hoje, às 6h da tarde, a localidade de São José vai estar o corpo de farinha seca As pessoas que amigam, as pessoas... Pode fazer o convite, as pessoas que amigam de farinha seca, não é? Pode fazer, amigo Não, as pessoas... Nós estamos convidando as pessoas que ele vai estar lá na paróquia A partir das 3h E às 6h nós vamos localizar ele lá para o São José O potejo vai ser levado para a localidade de São José O interior dele Lamentamos muito, Jornal dos Cocais, Amaral Júnior, em cima do lance da notícia E aí